Rapaz, que fome! Mas é muita fome. Eu não vou comer só um cachorro quente, não. Eu vou comer pelo menos dois. Dois... Vem cá. Dois cachorros quentes, dois cachorros quentes ou dois cachorros quentes? Vem cá. Qual é o plural? A gente fica sempre na dúvida, não fica? Pra gente tirar essa dúvida, vamos lá? Vamos observar qual é o plural do substantivo composto. Como é que faz isso? Vamos lá? Veja bem, então. Quando a gente pluraliza um substantivo composto, a gente deve observar os vocábulos que o formam individualmente. Então é natural que a gente saiba que o substantivo, para ser pluralizado, ele vai receber S. Da mesma forma o adjetivo e também o numeral. A gente colocou aqui vários substantivos compostos e são constituídos de substantivo na cor azul. Eu coloquei o adjetivo, depois você vai ver que é na cor verde, e o numeral na cor marrom, que aí você vai diferenciar direitinho. Então quando eu tenho um substantivo composto e ele é constituído de dois substantivos, como acontece com aluno mestre, couve-flor, então os alunos mestres, as couves-flores, tá certo? Então você vai observar que há a flexão das duas palavras, tudo bem? Ok, agora a gente vai associar substantivo na cor azul com adjetivo na cor verde. Olha só os exemplos. Erva doce, alto relevo, gentil homem, cachorro quente, olha a nossa palavrinha aqui, salário mínimo, laranja baiana. Note que em cor azul eu tenho substantivo, em cor verde eu tenho adjetivo. Duas palavras que vão se flexionar no plural. Então no plural, esse substantivo composto terá as duas palavras flexionadas. Ervas doces, altos relevos, gentis homens, cachorros quentes, não vai mais ter dúvida, salários mínimos, laranjas baianas. Ok. Agora a gente vai associar um substantivo a um numeral. É o último exemplo nosso aí. Veja bem, feira é um substantivo e é a palavra que se pluraliza. E segunda é o numeral, que também pode ser flexionado no plural. Então quando a gente coloca no plural, vai ficar como? É a segunda-feira ou todas as segundas-feiras. E a gente vai flexionar. Bom, mas a nossa dúvida não é essa daqui, ó. Cachorro quente vai ou não para o plural? Quais palavras vão para o plural? Cachorros quentes. Então eu quero comprar três cachorros quentes, porque eu estou com muita fome. Um grande abraço, curta o nosso canal e até mais.